Agora no solo também o atleta do Flamengo para fazer a sua apresentação no masculino. Matheus Jorge. O Matheus que foi em segundo lugar no individual geral na sexta-feira. Apresentou um duplo mortal grupado de frente. Agora um duplo twist, famoso duplo twist. A gente tem a Daiane dos Santos do Feminino que fez duplo twist na posição carpada, diferente do que ele fez, ele fez na posição flexionada. E levou o nome dela. Uma pirueta seguida de mortal esticado. A pirueta foi um pouco alta, por isso o mortal acabou sendo um pouco mais baixo, só tem desconto por conta da altura de um e do outro. Esse momento que ele deu esse passo para frente, o exercício já não vale. Então ele vai perder uma exigência ali importante. Rondada mortal estendida. Finalizada a apresentação então do Matheus Jorge do Flamengo.